Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre conto. Objetivos. Então, ler e analisar o conto Primeiro Beijo, da Clarice Lispector, reconhecendo os elementos que compõem a narrativa e identificando efeitos de ironia no texto. Estabelecer relações lógico-discursivas marcadas por pronomes do texto. Identificar efeitos de ironia, reconhecendo o efeito de sentido decorrente da escolha de uma palavra e da exploração de recursos morfossintáticos. Para trabalhar comigo tem o nosso querido intérprete, Ezion, tudo bem? Firme aí, vamos começar hoje sobre conto. Bom trabalho! Você já leu ou ouviu um conto? Sabe distinguir esse gênero de outros tipos de narrativa? O que será que o conto tem de diferente? Em relação à crônica, em relação ao romance, em relação ao poema, o que você percebe de diferença? Acertou quem disse isso! É um texto narrativo, breve, e o que mais, diferentemente da crônica, ele não se atém a um fato cotidiano, né? E claro, mais longo que o romance. Com vocês, Clarice Lispector, né? Então a narrativa da Clarice é breve, caracterizada pela intensidade do seu efeito único, a singularidade do enredo e pelo reduzido núcleo narrativo. Vamos conhecer o conto, então? Vamos mergulhar nessa ideia? Vem comigo! O primeiro beijo foi escrito em 1971 e eu te convido, então, a fazermos essa maravilhosa leitura do conto. Os dois mais murmuravam que conversavam. Havia pouco iniciar esse namoro e ambos andavam tontos. Era o amor. Amor com o que vem junto, ciúme. Está bem, acredito que sou a primeira namorada. Fico feliz com isso. Mas me diga a verdade, só a verdade. Você nunca beijou uma mulher antes de me beijar? Ele foi simples. Sim, já beijei antes uma mulher. Quem era ela? Perguntou com dor. Ele tentou contar toscamente, não sabia como dizer. Atividade 1. Vamos começar? Trabalhar um pouquinho aqui com o conto? Então vamos. Releia. Então eu destaquei aqui um texto. Os dois murmuravam, mais murmuravam que conversavam. Havia pouco iniciar seu namoro e ambos estavam tontos. Era o amor. Amor com o que vem junto, ciúme. Na opção A, temos um narrador em terceira ou primeira pessoa? Na B, eu te pergunto. O narrador é onisciente ou ele pouco sabe dos fatos narrados? Lembrando que nós temos três tipos de narrador. Narrador, personagem, que participa da história. E aí tem narrador observador e narrador onisciente. Eu estou te perguntando se o narrador é onisciente ou ele pouco sabe dos fatos narrados. Faz aí que eu te aguardo aqui. A B, eu te pergunto. 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 Olá, voltamos. Conseguiu fazer atividade? Vem comigo conferir. Temos um narrador em terceira ou primeira pessoa? Em terceira, né? Os dois murmuravam. Quem murmuravam? Os dois, ele, terceira pessoa. O narrador é onisciente ou ele pouco sabe dos fatos narrados? Ele sabe tudo que a personagem faz, pensa, né? É, portanto, é, portanto, é o narrador onisciente. Tanto que ele mostra aqui, ó. Havia pouco iniciar-se o namoro, perceba que ele conta sobre o que está acontecendo. Continuando a leitura contigo. O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos no meio da garotada em algazarro, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos com dedos longos, finos e sem peso como os de uma mãe. Ficar, às vezes, quieto, sem quase pensar e apenas sentir era tão bom. A concentração no sentir era difícil no meio da balbúrdia dos companheiros. E mesmo a sede começara. Brincar com a turma, falar bem alto, mais alto que o barulho do motor, rir, gritar, pensar e sentir. Puxa vida! Como deixava a garganta seca. E nem sombra de água. O jeito era juntar saliva. E foi o que fez. Depois de reunida na boca ardente, engolia lentamente. Outra vez e mais outra. Era morna, porém a saliva não tirava sede. Uma sede enorme, maior do que ele próprio, que lhe tomava agora o corpo todo. A brisa fina, antes tão boa, agora o sol do meio-dia, tornava-se quente e árida. E ao penetrar pelo nariz, secava ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava. Atividade 2, eu destaco para você o seguinte fragmento. E nem sombra de água. O jeito era juntar saliva e foi o que fez. Depois de reunida na boca, ardente engolia lentamente. Outra vez e mais outra. Qual discurso predomina nesta passagem? No terceiro período recortado acima, tem-se o emprego de um pronome oblíquo, imposição e inclítica. Ou seja, depois do verbo. Que pronome é esse e qual a palavra que ele substitui? Então, os pronomes, eles podem estar antes do verbo, no meio do verbo ou após o verbo. Próclise, ênclise ou mesóclise. Aqui eu te pergunto qual é o pronome. Então, ó, faça, pense que eu já volto a falar contigo. Próclise, ênclise ou mesóclise ou mesóclise ou mesóclise. Próclise, ênclise ou mesógrid. Tchau, tchau. 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 Considere o trecho a seguir e descreva o efeito de sentido produzido pela palavra em destaque. Então vamos ver. Essa palavra destacada, farejando. O narrador opera a romantização da personagem ou a descrição é mais realista e crua? O que você acha? Explica. Pensa um pouquinho. Eu já volto a conferir contigo. Tchau. 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 Voltei. Voltei. Tudo certo aí? Como é que está o caderninho? Conferindo? Lápis, caneta, tudo organizado para a nossa coleção? Deixa eu ver. Dá uma olhadinha. Ah, beleza. Então vamos retomar aqui. Eu perguntei para você a respeito da palavra farejando. Qual o sentido de farejar? É um sentido o quê? Que não é humano. Os humanos dizem cheirar, aspirar, farejar no sentido o quê? Animal. Então o que acontece aqui? Não sabia como e porquê, mas agora se sentia mais perto d'água. Porque se sentia a próxima. E seus olhos saltavam para fora da janela, procurando a estrada. Penetrando entre os arbustos, espreitando, farejando. Então aqui ocorre a zoomorficação do personagem que se comporta como um animal. Então farejando, espreitando, né? Essa é a ideia. Não é romântico. Continuando. O instinto animal dentro dele não é rara. Na curva inesperada da estrada, entre arbustos estava. O chafariz de onde brotava num filete a água sonhada. O ônibus parou, todos estavam com sede, mas ele conseguiu ser o primeiro a chegar aos chafariz de pé, antes de todos. Deu olhos fechados, entreabriu os lábios e colocou-os ferozmente ao orifício de onde jorrava a água. O primeiro gole fresco desceu, escorrendo pelo peito até a barriga. Era a vida voltando e, como esta, encharcou todo o seu interior arenoso até se saciar. Agora podia abrir os olhos. Atividade 4, eu te proponho o seguinte. Releia, de olhos fechados, entreabriu os lábios e colocou-o ferozmente ao orifício de onde jorrava a água. O primeiro gole fresco desceu, escorrendo pelo peito até a barriga. Era a vida voltando e, como esta, encharcou todo o seu interior arenoso até se saciar. Nesse trecho, o narrador emprega um pronome que retoma uma outra palavra e aproxima duas ideias. Qual é o pronome e quais são as ideias sobrepostas? Você consegue identificar? Faz aí que eu te aguardo aqui. Tchau. 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 Voltei. Tudo certo aí? Deu conta de resolver a questão? Vamos gabaritar, então. Nesse trecho, o narrador emprega um pronome. Qual pronome você acha que ele empregou aqui? Que retoma a palavra e aproxima duas ideias. Muito bem, acertou quem falou que ele retoma com o pronome esta. E ele retoma a palavra vida. Então, o pronome que retoma a palavra anterior é esta, ó. E com esta encharcou, que se relaciona com a palavra vida. Observe que o primeiro período termina com a palavra água. Então, ele diz ali, ó, e colocou ferozmente o orifício de onde joava água. Em seguida, escorre pelo peito da personagem. Aqui, ó, a professora destacou, pelo peito. No final, o que acontece? Água e vida estão ligadas pelo sentido. A vida é aquilo que encharca e sacia a personagem. Então, essa sequência aqui, ó, água pelo peito, a vida voltando com esta encharcou, dá essa ideia. Que a vida é aquilo que encharca e sacia a personagem. Avante-se com a leitura, então. Abriu-se e viu bem junto de sua cara, dois olhos de estátua fitando. E viu que era a estátua de uma mulher, e que era a da boca da mulher que saia água. Lembrou-se de que realmente o primeiro gole sentira nos lábios um contato gélido, mais frio do que a água. E soube, então, que havia colado a sua boca na boca da estátua da mulher de pedra. A vida havia jorrado dessa boca, de uma boca para a outra. Intuitivamente, confuso na sua inocência, sentia intrigado. Mas não é de uma mulher que saia o líquido vivificador, o líquido germinador da vida? Olhou a estátua nua? Ele havia beijado. Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou bem dentro dele. E tomou-lhe o corpo todo, estourando-lhe o rosto, em brasa viva. Deu um passo para trás ou para frente, nem sabia mais o que fazia. Perturbado, atônito, percebeu que uma parte do seu corpo, sempre antes relaxada, estava agora com uma tensão agressiva. E isso nunca lhe tinha acontecido. Estava de pé, docemente agressivo, sozinho no meio dos outros, de coração batendo fundo, espaçado. Sentindo o mundo se transformar. A vida era inteiramente nova, era outra, descoberta com sobressalto. Perplexo, no equilíbrio frágil. Até que, vinda da profundeza de seu ser, jorrou de uma fonte oculta nele a verdade. Que logo o encheu de susto e logo também de um orgulho antes jamais sentido. Ele. Ele se tornara homem. Lindo esse conto. Olhe a delícia de observar a descrição, através da zoomorfização do protagonista, da sua primeira experiência com o beijo. Perceba o uso dos pronomes aqui nas retomadas. A gente nota o pronome esta, por exemplo. Então, a vida é aquilo que encharca e sacia. Essa característica, essa linguagem da autora é que faz o texto tão intrigante, tão bom de ser lido. Compreendemos o funcionamento da retomada nos textos. O funcionamento dos pronomes em retomadas de texto. A sua importância, evitando assim repetições e dando mais fluxo de leitura. Neste vídeo, falamos sobre conto. Espero que você tenha gostado e até breve.